Paz e luz, muita paz e muita luz no teu caminho, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus te abençoe com toda a sorte de bênção, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Divino Espírito Santo. Confiança em Deus é tudo, principalmente em nenhum momento como esse que estamos passando. Estou aqui com a mensagem que a mulher diz, não aguento mais, a situação está insuportável. Então, o que dizer com esta situação e para esta pessoa? O que falar? O que eu posso dizer para a senhora é o seguinte, é que Deus te ama muito, Jesus te ama muito e que você tem que sobreviver, você tem que sobreviver em nome de Jesus a esta situação e pedir ao Espírito Santo que nos ilumine e que nos livre do mal, que nos ajude a passarmos esse momento tão difícil que estamos passando, mas precisamos passar, não podemos abrir mão de sobreviver, você tem que ser um sobrevivente a esta situação toda. Não podemos abrir mão de sobreviver. É, você não pode dizer, não, eu desisti. A esta situação. Nós vamos sobreviver. Abrir mão de sobreviver. Nós vamos sobreviver com o poder de Deus. Faça as suas seguranças. Marquem as pessoas que você acha que estão sendo colaboradoras desta situação, né? E peça muito a Deus para sobreviver a esta situação e procure se proteger, tá? Se proteger, muita gente se protegendo e calado, muita gente usando algo e diz que não usa. Até que aparece a receita dizendo que usa. Mas é muita gente mesmo, tá? Então, que Deus tenha misericórdia e você se acorde. Se acorde, se alerte, né? Para tentar sobreviver a este mundo. Use o que tem que usar, faça o que tem que fazer, toma o que tem que tomar, né? Mas sobreviva. Agora, em primeiro lugar, você tem que sobreviver emocionalmente. Tem muita gente que está aí morrendo do coração, né? E acreditar, gente. Chegou a hora, gente, de acreditar em Deus. Acreditar no Pai Celeste. Que nós podemos sobreviver a este mal, a esta mortandade, a esta situação que tem no mundo. Então, o que eu tenho para dizer para a senhora, em nome de Jesus, é essa. É isso. Sobreviva e lute amanhã. Sobreviva e lute amanhã. Porque grande é Deus. Sobreviva e lute amanhã. Agora, procure soluções. E não fica se enchendo de cadáveres, porque alguns parecem que procuram isso, né? É. Que Deus tenha misericórdia de nós, gente. E piedade. Agora, você precisa sobreviver. Entrar em pânico. Em pânico não vai adiantar nada. Temos que dar nossos pulos, tá? Tem muita gente dando pulo por aí, caladinho, da Silva. Caladinho. Né? Essa situação demonstrou muita hipocrisia de muitas pessoas. E muita gente que diz, ah, é por amor. Amor. Amor, vote em mim. Tal que eu amo vocês. Mostrou que de amor não tem merda nenhuma. Né? E que há um complor muito grande em todos os sentidos espirituais, né? Então, por favor, sobreviva. Viva para lutar amanhã. Né? Cuide dos seus parentes. Ore a Deus. Né? E acredite que esse ano será um dos melhores anos da sua vida. Assim, profetizei sobre muitas pessoas no ano passado. E foi. Pessoas pastores, eu pensei que eu ia me arrebentar. E foi o melhor ano da minha vida em tudo. Muitos que não engravidavam, engravidou. Muitos que não casavam, casou. Até pessoas que tinham produção chegaram a produzir. No ano passado, começou em julho, né? Ficaram a mesma coisa. Abril, março, março, julho. Em agosto, começou a abrir. De agosto até dezembro, a pessoa produziu quase dois anos em um ano só. Então, ou você acredita em Deus ou vai abrir mão, né? Vai abrir mão. Agora, não é possível que você vai ficar ouvindo um bocado de hipócrita e depois vai botar esse povo de novo lá. Entendeu como é a coisa? Muita gente tem engomadinha é por amor a vocês, né? De amor não tem nada. Não dispensa nem as empregadas dele ou dela, né? Então, não é possível. A gente é tão tolo que às vezes é capaz de repetir a mesma coisa, né? Mas em nome de Jesus, sobreviva. Proteja a sua família. Proteja o seu lar. Eu estava vendo um pastor falando, né? Que o filho dele teve, a filha dele teve, a mulher dele teve, ele teve, o gerro dele teve, mas ele não empacotou. Aí ele disse, ninguém vem atrás de mim perguntar por que eu não empacotei. Né? Ninguém vem atrás de mim. É. É, porque do jeito que tem gente que quer apenas viver e fazer a feira, tem gente que quer dominar nem que mate a mãe. Tem dominador que se ele puder matar a mãe para dominar, ele mata. Entendeu? Então, vamos sobreviver e vamos ter fé em Deus. A fé é o seu veneno. A fé é o que mantém você. Acredite em Deus e faça a sua segurança. Mas tem muita gente tola, gente. Assim, eu sou bem informado, eu vou assistir a TV. babá, 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 babá. O cara teve, olha, e o cara teve, a mulher teve, a filha teve, o filho teve, o filho dele é pastor, o gerro dele teve e ninguém empacotou. Ninguém morreu. Por quê? Era para as televisões estar atrás. Por que você não morreu? Por quê? O que foi que você tomou? Você tomou banho? Ah, não, não vai. Agora, se eu tivesse morrido, ia. Então, em nome de Jesus, em nome de Jesus, sobreviva e acredite em Deus. Eu vou dizer o quê para você? Se desespere, bota um pinico na cabeça e saia correndo. Não! Vamos sobreviver. E Deus vai nos ajudar. É Deus que vai ajudar você. Não é esses caras, não. É Deus. E aqueles que têm boa vontade, que Deus ajude. E aqueles que querem fazer os seus palanques, caixão de palanque, que recaia sobre eles o que eles desejam. Mas isso, tudo por baixo do pano, tudo isso se protege, gente. A gente vê aquele negócio, ó, eu não sei, não, não. E essa receita aqui que você assinou. Ô, isso é pessoal. Isso aí eu fiz sem querer. Eu assinei sem querer. Isso não tem nada a ver com você. Tem muita gente se protegendo e calado. Muita! Mas muita mesmo, tá? Então, se tem, não por que a gente vai atrás? Agora, meu povo sofre por falta de conhecimento, tá? Nada é tudo. Nada é 100%. Nada. Mas se era 20, 30, 40, vamos atrás, vamos ver. Né? Mas nisso tudo, gente, sobreviva e acredita em Deus. Eleva o meu pensamento a Deus. De onde me virá o socorro? Eu vejo todas essas coisas. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele me socorrerá. Agora, faz tuas proteção? O quebra não faz proteção nenhuma. Esse lasca e fica... É, faz tuas proteção. Porque tem muita galera se protegendo tudo. Ó, é por debaixo dos panos, sem ninguém saber. É por debaixo dos panos que a gente faz. É por debaixo dos panos. Aquele que se protege e diz, aí vira motivo de chacota e piada. Mas esses que se acham inteligentes, eles se protegem com tudo o que vier por debaixo dos panos e não dizem nada a ninguém. Eu vou... Não acredito, não vou... Não acredito, não vou. E usando. Então, que Deus te proteja. Agora, se você quiser, se encher de morte, aí você liga, fica... Evita até falar nisso, tá? Porque quanto mais fala, mais tem. Quanto mais fala, atrai. E proteja-se, seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. Mas eu digo pra você, eu vim para que tenha vida e vida com abundância. O único que veio matar e roubar foi Satanás, tá? Ele é o ladrão. O ladrão de toda a humanidade. Amém.